Música Eu sabia que tinha alguma coisa estranha Os Autobots nunca se transformaram Mesmo assim isso não prova nada Essa máscara enganaria seu próprio criador do Hitler Starscream, isto prova que os Autobots são inocentes Eu tenho que voltar para o julgamento Após analisar cuidadosamente as provas eu cheguei a um veredito Espere excelência, meu amigo está trazendo mais provas As engrenagens da justiça não podem parar de girar por uma criança Eu lamento dizer que este julgamento está terminado E a decisão deste tribunal é que os acusados foram julgados Culpados das acusações Não podemos aceitar essa atitude de direito Isso é uma insolência Vocês estão sentenciados ao banimento da terra para sempre Excelência Respeitaremos humildemente a decisão do tribunal Foi generosidade sua fornecer a espaçonave, senhor Berger? Um preço pequeno para nos livrar desses robôs ameaçadores Você não pode fazer nada, líder óptimo Negativo Negativo Qualquer ação que tomarmos agora será o mesmo que admitirmos a nossa culpa Entrem no foguete, agora! Para onde vocês virão? Para algum lugar Talvez até para Ciberton Para onde quer que formos se tivermos saudades Você, Spike Spafflug, tem sido grandes amigos Onde está o Spike? Ele continua procurando as provas Eu acho que é tarde demais para isso agora Só imagino o que aconteceria se a eleição fosse realizada hoje A sua fome de poder vai destruir você, Berger Engraçado, pois não estou achando que isso vai acontecer O que é que estamos fazendo aqui e quando vou ter minha recompensa? Você me prometeu três cidades Tenha paciência Primeiro vem a minha recompensa Eu não estou entendendo nada Rota Cibetron Rota Sol Agora nada poderá salvar os Autobots Destruí a capacidade de comunicação do computador deles E mudei a rota deles para o Sol Eles vão se destruir todos juntos Próximo domingo Os Decepticons dominam várias cidades americanas Um difícil desafio para os Autobots O plano mestre do Megatron Segunda e última parte Transformers Próximo domingo Fonteshow Sub em joinê-lo Paviana wow Sa Sa Sa